E aí, aqui quem fala é o Vini, e nesse vídeo eu trago mais um jogo que não precisa de quase nada para ser jogado. É o Insider. Diferente dos outros jogos que eu já ensinei aqui no canal até agora, esse é um jogo de 4 a 8 jogadores, e na minha opinião, quanto mais melhor. Dá para jogar só usando papel e caneta, mas é melhor se você pegar algumas cartas de um baralho comum e baixar dois aplicativos grátis no seu celular ou tablet. Se o seu dispositivo for Apple, os aplicativos que eu recomendo são o Megatext e o Hourglass Emporium. Se você tiver Android, pesquisa na Google Play por Just Banner e por Clepsidra. É esse app aqui, desenvolvido por Domênico D'Amato. As cartas de baralho que eu sugiro são um Coringa ou um As Vermelho, um Rei Preto e números pretos quaisquer. A quantidade de números que você vai precisar é a quantidade de jogadores menos dois. Se você for jogar a variante avançada, que eu vou ensinar no final do vídeo, é menos um. Eu vou simular uma partida com seis jogadores, então eu vou usar quatro cartas de números. Embaralhe as cartas e dê uma para cada jogador virada para baixo. A carta representa o seu papel, a sua função. E cada jogador vai olhar a carta que recebeu para saber o seu próprio papel. Quem recebeu o Rei revela a carta. O Rei representa o Mestre. Os outros jogadores não revelam as suas cartas. Os jogadores que receberem números são os comuns e o jogador que receber a carta vermelha é o Infiltrado. O Mestre está jogando no time dos comuns e o Infiltrado está jogando sozinho contra todo mundo. O Mestre vai pensar numa pista. Pode ser uma coisa, lugar, pessoa ou personagem qualquer. A pista pode ser cachorro, máquina de lavar, Arnold Schwarzenegger, Pikachu. O Mestre vai escrever a pista no celular, pedir para todo mundo fechar o olho e vai colocar o celular na mesa. Aí ele também vai fechar o olho e vai pedir só para o Infiltrado abrir o olho. O Mestre vai dar um tempinho para o Infiltrado, que ninguém sabe quem é, olhar qual é a pista. Aí o Mestre vai falar para o Infiltrado fechar o olho e em seguida o Mestre vai abrir o olho, esconder a pista, por exemplo, saindo do aplicativo do celular, e aí ele vai pedir para todo mundo abrir o olho. Nesse momento começa uma contagem de 5 minutos. Os jogadores vão disparar perguntas para o Mestre. O objetivo é adivinhar qual é a pista. Não tem ordem, as pessoas podem perguntar à vontade, mas tem que ser perguntas que sejam respondidas com sim ou não. Ou se o Mestre não souber, ele fala não sei. Então você pode perguntar, é uma pessoa? É famosa? É um objeto? Cabe no seu bolso? Você tem um na sua casa? E o Infiltrado está ali no meio, participando daquilo como qualquer outro. Para a adivinhação contar, ela tem que acontecer dentro dos 5 minutos e ela tem que ser feita na forma de uma pergunta, tem que ser mais ou menos assim. É um cachorro? Sim. Se passarem os 5 minutos, todos os jogadores perdem. Se adivinharem, começa uma nova contagem regressiva com o tempo que os jogadores levaram para adivinhar. Se você estiver jogando com uma ampulheta, basta virar a ampulheta. Durante essa nova contagem, todos os jogadores, incluindo o Mestre, vão discutir quem eles acham que é o Infiltrado. Talvez vocês desconfiem da pessoa que adivinhou, talvez vocês desconfiem de alguém que fez uma pergunta muito específica, talvez vocês desconfiem de alguém que ficou muito calado. O fato é que dentro dessa segunda contagem, cada jogador precisa votar na pessoa que ele acha que é o Infiltrado. Para votar, você fica apontando para aquela pessoa. Para o time dos comuns ter chance de ganhar, precisa ter uma maioria votando numa mesma pessoa. No meu exemplo, com 6 jogadores, precisa ter pelo menos 4 pessoas votando na mesma. Se terminar a segunda contagem sem que todo mundo tenha decidido em quem votar, o Infiltrado ganha sozinho. Se não houver maioria votando na mesma pessoa, o Infiltrado ganha sozinho. Se houver uma maioria, mas ela votar em algum comum, o Infiltrado ganha sozinho. Para que o time dos comuns ganhe, uma maioria precisa decidir o seu voto dentro da segunda contagem e eles precisam acertar quem é o Infiltrado. O jogo fica melhor se vocês forem bastante rigorosos com a contagem do tempo. E esse é o jogo. Com certeza vocês vão querer embaralhar as cartas e jogar de novo mais várias vezes. O manual oficial não fala nada a respeito, mas talvez vocês queiram registrar a pontuação. Vocês podem definir um certo número de pontos e o jogador que chegar naquela quantidade de pontos é declarado o vencedor. Eu vou falar agora da variante avançada. Como eu disse no começo, você vai precisar de uma carta de comum a mais. Deixa essa carta de comum a mais separada, junto com a carta de mestre. Embaralha o resto e deixa uma dessas cartas no centro da mesa, virada para baixo. A gente vai chamar essa carta de exilada. Aí você acrescenta a carta do mestre e a de comum ao monte, embaralha e só então distribui uma para cada jogador. E o jogo corre normalmente. Se os 5 minutos passarem, ou seja, se ninguém adivinhar a pista, o mestre escolhe uma carta para revelar. Pode ser a carta de algum jogador ou a carta exilada. Seja qual for, se ele revelar a carta do infiltrado, todos menos infiltrados, se tiver esse jogador, ganham. Se ele revelar um comum, todos perdem. Se a pista for adivinhada, o jogador que adivinhou escolhe uma carta, ou a exilada ou a de um jogador, mas não para ele revelar, é para ele olhar em segredo. Aí ele fala o que ele viu, podendo mentir. E então todo mundo vai discutir e vai tentar convencer uma maioria de votar na carta que eles acham que é a do infiltrado. Só que você não vai votar necessariamente numa pessoa, porque você pode votar na carta exilada. Esse é um daqueles jogos que você joga facilmente umas 10 partidas em sequência. As regras são muito simples, todo mundo saca rápido o que você tem que fazer. E o tempo todo, nesse curto período de tempo, a sua cabeça está funcionando bastante. Eu gosto muito disso. E se alguma partida for chata, estiver muito difícil, estiver dando dor de cabeça de pensar, não tem problema, porque rapidinho já começa uma nova partida. Existem vários outros jogos de descobrir quem é o traidor. Mas o Insider é único na forma em que o traidor colabora com o grupo. E é sensacional que o jogo inteiro está na fala, na observação, está nas pessoas. Outra coisa é que eu acho que os três papéis são legais. Ser o infiltrado, lógico, que é muito interessante, mas também é divertido ser o comum, porque, afinal de contas, todo mundo gosta de adivinhar coisas. E é legal ser o mestre. As pessoas ficam com vontade de ser o mestre, porque elas pensam numa pista boa e elas querem ver as outras pessoas adivinhando. Aliás, se você quiser, você pode fazer o mestre rodar em sentido horário, em vez de embaralhar a carta dele. Ou ainda, você pode entregar a carta do mestre para algum jogador que pensou numa pista. Deixe seu comentário no YouTube, na Lodopédia, no Facebook, onde você estiver. Fica ligado até o final do vídeo se você quiser ver algumas dicas de estratégia. Para quem fica por aqui, muito obrigado por assistir. Vamos lá. Se você for um comum, você tem que adivinhar, claro. Então você tem que fazer muitas perguntas. Mas, ao mesmo tempo, você precisa ficar ligado em quais perguntas estão sendo feitas e por quem. Então, talvez, você até queira dar uma segurada para ver se alguém tem alguma iniciativa. Não esquece que, na hora da discussão, você tem que convencer mesmo as pessoas a votarem em alguém que você desconfia. Você tem que argumentar. Você tem que expor os seus motivos para você achar que alguma pessoa é suspeita. Por causa da questão da maioria. Não esquece também que vocês têm um limite de tempo. Então, às vezes, você vai precisar apressar a galera para votar. Se você for o mestre, escolhe uma pista mais difícil. Se for uma pista muito fácil, os comuns vão conseguir adivinhar sozinhos e o infiltrado não vai precisar aparecer. Já que, como mestre, você não tem trabalho de adivinhar pista nenhuma, eu diria que você tem uma grande responsabilidade de observar os outros. Olha em volta da mesa, olha para a cara das pessoas mesmo e vê como elas estão reagindo. E você tem que ter bastante voz durante a discussão. Quando eu sou comum, eu valorizo bastante a opinião do mestre. E a estratégia para o infiltrado é mais complexa, obviamente. Você tem que lembrar que, se ninguém adivinhar, você vai perder junto. Então, você precisa ajudar. Se bem que, se vocês estiverem jogando, registrando os pontos, pode ser uma decisão válida você não aparecer para não correr o risco de dar pontos para os outros jogadores se você estiver achando a pista muito difícil. Mas, no geral, você não pode ser medroso. Basicamente, você tem que se fazer de desentendido, tem que fingir que está raciocinando, que está sendo difícil adivinhar. Uma coisa simples é você fazer uma pergunta que você sabe que está errada. E presta atenção também em alguma pergunta muito boa que alguém fizer. Lembra quem fez, porque o seu momento de brilhar é o momento da discussão. O tempo está a seu favor, então estimula a discussão. Bota a lenha na fogueira mesmo. Seja rápido para acusar alguém caso comecem a acusar você. Mas o mais legal é que tem partidas que você não tem trabalho nenhum. A galera já começa a acusar alguém e você só vai na onda. E isso é tudo. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.